Música Eu achava esta vez, mas me rei doer, me rei doer, me rei doer, me rei doer, me rei doer. Eu achava esta vez, mas me rei doer, 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 Sendo a presença Abre-me de louco Enche-me de louco Eu não me vejo Sendo a presença Abre-me de louco 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 Eu não me vejo Sendo a presença Abre-me de louco Eu não me vejo Abre-me de louco Abre-me de louco Abre-me de louco Eu não me vejo Sendo a presença Abre-me de louco Abre-me de louco Abre-me de louco